Vamos lá, Caio Vinicius, olá, eu amo tecnologia e entrei na faculdade para ser programador enfrentando todas as dificuldades, prometi a mim mesmo não cair na depressão após me formar e ficar desempregado, mas já estou há 5 meses nessa situação, desesperado e chateado. Às vezes nem consigo sair da cama e me sinto lixo por não conseguir emprego, por favor me ajude com conselho, diferente dos que eu sempre ouço. Eu não sei o que você sempre ouve, Caio Vinicius, eu não sei quais são os conselhos que você sempre ouve, mas o que eu tenho que dizer para você é o seguinte, é normal você achar que a faculdade te garantiria um emprego, alguma coisa assim. Já começa por aí, você precisa só quebrar que foi culpa sua mesmo achar que é a faculdade te gerar um emprego, não é a faculdade que gera um emprego, ponto. Suas habilidades técnicas, como que elas estão? Você está treinando bem? Legal, ponto 2. Quantas conversas de entrevistas técnicas você está tendo por dia? Ah, Mike, eu tenho uma a cada dois meses, esquece, pode esperar dois anos para você ser contratado. Você não está fazendo o que você tem que fazer, que é se jogar em todas as vagas possíveis, inimagináveis que você encontrar para você ir fazer entrevista técnica e começar a entender o processo de entrevistas. O que acontece? Ó, o Vitão está aqui inclusive, e a gente conversou com o Vitor na semana passada, e o Vitor falou que ele recebeu pelo menos 40 nãos. Caio Vinicius, você já recebeu quantos nãos? Se nesses cinco meses, cara, você está recebendo 20 nãos por mês, continua, 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 você está indo bem. Porque uma hora vai encontrar. Agora, não pode esquecer do ponto 1, e aí tem o ponto 2. No ponto 2, você está desenvolvendo algo muito importante que é chamado de soft skills. Você vai precisar conversar com uma galera, você vai precisar fazer muita amizade, muito networking, entender como que faz o processo seletivo, você está desenvolvendo a soft skills. E procurando oportunidade, vai chegar uma hora que vai dar um match, vai chegar uma hora que você vai encontrar a empresa que quer você. Só que se no ponto 1, que a sua habilidade técnica não está boa, eu mandei 40 por dia e até hoje não recebi nenhuma resposta, isso é mais que triste. Então não é mandar currículo, não é mandar currículo. Mandar currículo todo mundo manda, cara. É você abrir as portas de diversas maneiras. Lá na live ele fala sobre as maneiras que ele abriu, que por exemplo, ir no LinkedIn, ele ia procurar, essa vaga está aberta, isso daqui é o recrutador, estou mandando mensagem para ele agora. Se você está mandando currículo, seu currículo vai se perder em qualquer lugar, cara. Não importa, todo mundo está fazendo isso daí. Você não pode fazer o que todo mundo faz. Você tem que ir além do que todo mundo faz. Você está entendendo? Ó, eu mandei 40 por dia e até hoje não recebi resposta. 5 meses. Faz as contas aí, pessoal. E mostra para o Caio que talvez ele está super valorizando o que ele está fazendo, porque ele não deve estar fazendo o que ele está falando. E ele está super valorizando. Faz as contas aí. Quantos dias dá? 5 meses. E coloca vezes 40 e fala para mim o número que vai dar aqui, para eu entender se ele mandou tudo isso de... Eu acho que não. E não importa. Não importa. Mas Caio, o que você tem que entender é, não faz o que todo mundo só faz. Que é só pegar o currículo e mandar para a vaga que está aberta. Você vai ter que dar um tapa nesse currículo, porque se esse currículo pode ser que você tenha mandado 100. E se ninguém está respondendo, dá um tapa nesse currículo também. Porque também eu já acho difícil, eu acho difícil, como eu disse, você ter 5 meses, todos os dias mandando 40 e não receber uma resposta. Isso é o quê? Superestimar o que você está fazendo. Você está superestimando, você está achando que você está fazendo porra e você não está fazendo. E tem que fazer. Entendeu? Tem que ir atrás, tem que conversar. 5K de envios. Olha ali, o Lucas falou. Se nessa proporção de 5K não está recebendo 1, deve ser o pior currículo que existe na face da terra. Então não supervaloriza, porque você não deve estar fazendo isso, você não deve ter feito isso. Ou eu li errado, ou você não fez isso. Pronto. Respira e pensa. A faculdade, ela realmente não te deixou bom tecnicamente. Ela não vai deixar. Não, Caio, nenhuma faculdade deixa a gente bom tecnicamente. Qualquer pessoa que fizer só a faculdade, sair da faculdade, se candidatar para a vaga, vai receber não. Não atrás de não. Só que se desde a faculdade você está pegando tecnicamente, estudando para caramba, sendo bom tecnicamente, beleza. Legal? Boa. Então, se você passou pela faculdade inteira, não foi estudar tecnicamente, se você não fez isso, já é uma coisa que você vai ter que parar e falar assim, beleza, é um aninho aqui estudando igual maluco, porque eu não fiz antes e tecnicamente eu não estou bom. E você vai ouvir isso das vagas. Se você conseguir bater, fazer a entrevista, a entrevista, a pessoa entrevistadora pode te falar ali, se você pedir, me dá um feedback agora do que aconteceu aqui. Então o que acontece, Caio? Não é só com você, amigo. Você tem que entender isso. Isso acontece com muita gente, a maioria. Eu fui um cara que fiquei frustrado porque eu achei que a faculdade ia me ensinar tecnicamente. Não é o papel. E está tudo bem. Depois que eu entendi, eu não... Acabou, assim, a minha frustração acabou. Eu falei que a culpa é minha. A culpa é minha de achar que a faculdade era garantia de todas as coisas. Eu ouvi alguém falar isso e eu acreditei. Não era isso. Mas ela foi um bom mapa. Tenha o seu valor. Mas depois a gente tem que entender. Eu tenho que ser bom tecnicamente. Eu preciso conversar com as pessoas. Eu preciso me jogar. Não é o deixar o currículo na empresa e falar assim, agora que Deus me abençoe. Não é isso, velho. Não é isso. Eu sei que a faculdade não ensina tecnicamente. Eu aprendi muito essa questão. Boa. Não é só deixar lá na mesinha e achar que alguém vai ter o bom coração de... Cara, imagina o tanto de coisa que a pessoa pega. Vou dar um exemplo. Eu vou supor que eu quero contratar um dev aqui. Eu quero contratar um dev aqui em Viu. Vocês podem chover de currículo aqui. Se o Namizo me chamar e falar assim, Mike, quero trabalhar com vocês. Provavelmente eu vou parar tudo e vou conversar com o Namizo. O que o Namizo tem de diferente? Networking, velho. Networking, velho. Ele tá aqui, tá se jogando, tá conversando, tá ensinando, tá criando, tá fazendo, tá aparecendo, tem um nome. Eu tô dando um exemplo hipotético pra que vocês entendam o poder de um networking. E mais, Mike, de todos os outros que seguem você, que se eu nem conheço, velho. As pessoas às vezes nem falam nada na live. E como que eu vou... Não, mas ela tem um puta currículo. Pois é, mas tem alguém que eu já confio mais. Você tá entendendo? E foi criado aqui. E pode ser criado em qualquer lugar. Caião, aqui, qualquer outra comunidade. O Caio Vinicius, mano, ele é bom nisso aqui, velho. Ele é bom nisso aqui. Tá entendendo? Toshirão, pegar o Toshirão. Exemplo do Toshiro. Toshiro ainda não é bom tecnicamente. Ele tá estudando pra isso. Mas se abre alguma coisa aqui na Rocket, que nessas habilidades que ele tem... Qual que é a habilidade que o Toshiro tem aqui pra caramba, por exemplo? Jogar aqui com a gente, de gerenciar, de estar presente, de estar conversando com a galera. Isso é uma puta habilidade. Tá entendendo? E aí eu posso chegar e falar, cara, tamo precisando aqui de alguém que tá fazendo esse corre? Cara, fala com o Toshiro. Porque nisso aqui ele já tá dominando tranquilo. Sim, ainda não. É isso aí. O Felipe tá tirando onda. Mas é, ainda não. Ele tá isso aí. Ele começou a estudar agora. Mas é desenrolado. Aqui, ó. É desenrolado. Pá, 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 pá. É isso que vocês precisam entender, assim, sabe? Vamos olhar pra isso, pessoal. E o networking é isso. Você tá conversando, você tá com um grupo de pessoas, você tá se conhecendo. De repente, você tá em todas. Tem pessoas aqui que eu olho e falo, estão em todas. Ó, vamos só colocar um exemplo, outro exemplo. Se a gente faz um evento e as pessoas chegam ali no evento e ela fala, pô, eu sou anamismo. Caraca, eu sou a Brenda. Pô, cara, eu sou o Felipe, eu sou o Toshiro. Cara, que legal, velho. Ah, eu sou, sei lá, eu sou o João, que eu não chutar o nome. Ah, pode ser o João Paulo Lousada, que, por exemplo, não é um nome que eu tô vendo sempre, não é um rosto aqui. O que eu tô vendo sempre aqui? Se ele chega e fala, tô sempre na sua live, mas nunca manda nenhuma mensagem, eu falo, puta, perdeu a oportunidade de a gente sentar aqui e conversar com horas. Porque você toda hora manda mensagem, toda hora. Pô, a gente vai sentar ali, a gente vai bater um papão, mas vai ficar ali, bacana. Acompanha lá, vamos que vamos. Vai ser diferente, depois de um after, eu falar assim, mano, Toshiro, Felipe, Vitor, Brenda, o Namizo, afterzão aqui, ó, nóis. É diferente, você tá entendendo como que vai criando níveis, são camadas que você vai criando? Não é nada forçado, não precisa ser forçado. De maneira natural, se interesse. Você tá entendendo? Então, as coisas vão acontecendo, pessoal. Elas acontecem, elas acontecem, o networking acontece. São aos poucos que você vai criando isso. Eu tive sorte, eu chamo de sorte, um pouco de sorte, sabe? Eu tive sorte do Diego ler a minha mensagem e a gente ter criado bem rapidamente um relacionamento, foi curto ali, foi rápido na verdade, pra eu ter a oportunidade de estar aqui. Elas vão acontecendo pra aqueles que estão fazendo alguma coisa. Gente, se a gente não tá fazendo nada, se a gente não tá se jogando assim dessa forma, aparecendo e tal, como é que depois a gente vai querer ser reconhecido, ser lembrado? É mais complexo, sabe? É mais complexo. Quem não é visto não é lembrado. É verdade isso daí, né? Se inscreve no canal, dê o seu like. Te vejo no próximo.